Vamos seguir a análise de campo elétrico de distribuições contínuas de cargas fazendo um exemplo aqui de um fio retilíneo com uma distribuição uniforme de cargas. Como é o campo elétrico a uma certa distância desse fio retilíneo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir quem é o elemento diferencial de carga. No caso, se aqui nós temos um DL, DQ vai ser Rho L DL. Aqui vamos considerar uma distribuição uniforme. Então, Rho L constante, para facilitar os nossos cálculos. Rho L em Coulomb por metro. Além disso, nós precisamos definir o vetor distância de cada um dos elementos diferenciais de carga até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, cada um dessas cargas elementares DQ produz um campo elétrico DE a uma certa distância e somando, então, a contribuição ao longo desse fio, que pode ser finito ou até infinito, podemos fazer os dois casos, resulta em um certo valor de campo a uma certa distância. Então, vamos lá. Começando, então, com a nossa expressão. Nós precisamos, então, calcular o campo elétrico a partir dessa expressão. 1 sobre 4 πY, integral Rho L DL, vetor distância sobre módulo do vetor distância ao cubo. Então, essa é a expressão. Rho L é constante. Isso facilita os nossos cálculos e nós podemos, então, retirar essa constante da integral. Quem é DL? Nesse caso, DL, sem vetor, desculpa. Aqui não tem vetor, tá? DL em coordenadas cartesianas, ele é um DZ. Aqui nós podemos também utilizar coordenadas cilíndricas. Algo que eu quero reforçar é o seguinte. A escolha do sistema de coordenadas, ela sempre vai depender da simetria do problema a ser analisado em eletromagnetismo. Nós podemos utilizar coordenadas cartesianas na resolução de todos os problemas, mas isso daria um certo trabalho. Então, nesse caso, nós vamos considerar uma análise em coordenadas cilíndricas. Vocês vão ver que a resposta final será bem simples e bem mais fácil de interpretar. Mesmo assim, em coordenadas cilíndricas, o DL também é DZ, porque a coordenada Z em coordenadas cilíndricas é sempre mantida. O que muda é o ângulo Φ e a distância Rho até o eixo Z. Então, temos definido quem é o DL e agora precisamos definir quem é o vetor distância R. Aqui eu peço bastante atenção porque a definição desse vetor vai impactar aqui no cálculo da integral de maneira direta. Se nós pensarmos que esse elemento diferencial de carga está a uma altura Z qualquer e esse ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico está a uma distância desse fio, nós podemos definir essa altura como sendo Z e essa distância como sendo Rho, como sendo o raio de um cilindro que tem uma parede que passa por aqui. Então, se o vetor R pode ser composto por esse vetor mais esse outro vetor aqui, nós temos condições então de determinar quem é o vetor distância R. O vetor distância R tem um comprimento, tem uma distância Rho e aponta para fora, ou seja, na direção positiva do vetor unitário à rola de coordenadas cilíndricas e o vetor que aponta aqui para baixo tem comprimento Z e aponta na direção menos AZ. Então, o sinal negativo pode ir tanto aqui ou também pode ir no sinal do vetor unitário. Vou colocar aqui na frente, então, menos Z AZ. Então, com isso nós temos a definição do vetor distância e do elemento diferencial DL para calcularmos a carga infinitesimal. Esse Rho LDL aqui é o nosso DQ. Podemos também calcular o módulo DR. O módulo DR é raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de Rho ao quadrado mais menos Z ao quadrado. Ou seja, isso é igual a Rho ao quadrado mais Z ao quadrado na 1,5. Então, temos os ingredientes necessários para calcularmos o campo elétrico dessa distribuição de um fio retilímetro. Vamos adiante. Então, vamos à substituição. Como o Rho L é constante, nós podemos tirar Rho L, bem que está delineada de cargas, da integral. Rho L sobre 4Pi Epsilon zero integral. DL. DL é DZ. Vetor distância. Rho a Rho menos Z a Z. Então, temos duas parcelas, duas integrais para calcular. No denominador, módulo do vetor distância ao cubo. Mas, como já temos isso na 1,5, isso fica, então, na 3,5. 1,5 é o módulo, elevado ao cubo fica, então, a multiplicação dos expoentes fica 3,5. O que nós podemos fazer agora? Temos duas integrais. Além disso, a integral é em Z e Z aparece no denominador dentro de uma exponencial. Então, aqui nós temos uma dificuldade de cálculo. Qual a alternativa para isso? A alternativa é fazer uma substituição trigonométrica, encontrar relações de ângulos aqui, de tal maneira a substituir a variável Z utilizada na integração por uma outra variável. Se nós utilizarmos esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, nós podemos encontrar relações entre Z, ρ e alfa, de tal maneira a substituir na expressão da integral. Então, vamos adiante, vamos fazer uma substituição trigonométrica. Fazendo, então, uma substituição trigonométrica, nós podemos, primeiro, definir que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de alfa é Z sobre ρ. Então, essa é a primeira substituição. Tangente do ângulo alfa é Z sobre ρ. E daqui, então, nós podemos substituir Z por ρ vezes tangente de alfa. ρ é constante. ρ não participa da integral. Então, aqui já temos uma simplificação. A segunda substituição que nós precisamos fazer é encontrar quem é DZ e qual a relação disso com as outras grandezas. Então, na nossa segunda substituição, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular uma derivada, derivada de Z com relação a alfa. Então, a derivada com relação a alfa da função Z, que é ρ tangente de alfa, tem como resultado ρ, e a derivada de tangente de alfa é secante ao quadrado de alfa. Então, se a derivada de tangente do ângulo é secante ao quadrado, aqui nós podemos isolar DZ fazendo ρ secante ao quadrado de alfa. De alfa. Então, temos uma substituição também para o DZ. Também podemos aproveitar para calcular quem é ρ ao quadrado mais Z ao quadrado, não é? Três meios. Nesse caso, nós temos o seguinte, ρ ao quadrado, já vou colocar em evidência, 1 mais Z ao quadrado. Z ao quadrado é ρ ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. Então, o ρ ao quadrado já está em evidência, fica tangente ao quadrado de alfa. Tudo isso na três meios. Ou, tira-se a raiz e eleva o cubo. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de alfa? Isso aqui é uma identidade trigonométrica. É secante ao quadrado de alfa. Então, se nós tirarmos a raiz, fica ρ secante alfa elevado ao cubo. Então, o termo do denominador dessa integral fica o seguinte, fica ρ ao cubo secante ao cubo de alfa. Então, conseguimos chegar em expressões para substituir nessa integral e facilitar os nossos cálculos. Por enquanto, parece um pouco trabalhoso, mas vocês vão ver que o resultado vai ser bem simples. Nós vamos conseguir simplificar muito essa expressão. Então, fazendo as substituições, vamos lá, substituímos todas as grandezas z e dz pelos termos que nós encontramos. Então, aqui fica ρl sobre 4π ε0 integral. ρ permanece. Então, fica ρ a ρ menos z. z é ρ dz vai ser substituído dz vai ser substituído por ρ secante ao quadrado de alfa de alfa. Então, substituímos o numerador e agora vamos substituir o denominador. O denominador é ρ³, secante ao cubo de alfa. Então, conseguimos fazer a nossa substituição. Se vocês olharem aqui, substituímos todos os termos pelos aqui debaixo e agora nós vamos procurar, então, simplificações. Então, vamos adiante. ρl sobre 4π ε0. Temos uma parcela que é secante ao quadrado de alfa, que multiplica tudo. Então, esse secante ao quadrado nós podemos simplificar com esse secante ao cubo. sobra secante no denominador. Tem uma parcela que vai sobrar ρ² no denominador. Não. ρ é comum aos dois. Então, ρ tem um ρ² no numerador que pode ser simplificado com ρ no denominador. Então, esse ρ, ele pode sair da integral, porque ele é constante. Então, essa integral aqui, depois das simplificações, vai se tornar o seguinte, vai se tornar uma integral a ρ menos tangente alfa az d alfa e no denominador nós temos secante alfa. ainda parece complicado, mas nós vamos conseguir expressões mais simples. Por quê? 1 sobre secante alfa é o cosseno do ângulo do alfa. e tangente sobre secante tangente é seno sobre cosseno. Secante é cosseno. Então, aqui vai ficar seno do ângulo do alfa. Então, nós vamos conseguir simplificar esses dois termos. Então, a intensidade do campo elétrico é ρl sobre 4π ε0 ρ um dos termos é cosseno alfa na direção a ρ menos seno alfa na direção az d alfa. Então, a integral que era bem complicada no início resultou em uma integral bem mais simples. Integrais de seno e cosseno que são de fácil resolução. A questão agora é a seguinte. Qual o comprimento do fio? Nós temos uma integral para calcular em alfa. Então, esse alfa tem valor mínimo de menos π sobre 2 e valor máximo de mais π sobre 2 radianos. ou seja, nós podemos varrer num caso hipotético de menos infinito até mais infinito o fio. Caso nós tenhamos diferentes valores de ângulo digamos um alfa 1 até um alfa 2 dando as dimensões do fio esses serão os limites utilizados no cálculo da integral. Então, vamos primeiro considerar um caso de um fio finito. para um fio finito onde alfa fica entre um alfa 1 e um alfa 2 nós teremos um cálculo de integral que é o seguinte campo elétrico igual a ρl sobre 4π ε0 ρ integral indo de um alfa até um alfa 2 qualquer cos α na direção a ρ menos sen α na direção a z dα. então, então, essa integral vai ficar o seguinte ρl sobre 4π ε0 ρ integral de cosseno é seno então, aqui, já fazendo as substituições seno de alfa 2 menos seno de alfa 1 na direção a ρ o campo elétrico tem uma componente na direção a ρ apontando para longe do fio para fora e aqui tem uma outra parcela que é mais essa integral de seno α é uma integral por resultado de cosseno então, cosseno de alfa 2 menos cosseno de alfa 1 na direção a z volt por metro então, esse é o campo elétrico do fio finito uma vez que vocês sabem qual é o comprimento total do fio se vocês definem um comprimento para cada uma das direções aqui vocês tem condições de determinar qual é o ângulo mínimo qual é o ângulo máximo e substituir aqui na expressão para calcular o campo vejam que o campo então tem uma componente na direção a ρ e uma outra componente na direção a z agora a pergunta é a seguinte se o fio for infinito caso hipotético o que significa fio infinito na prática fio infinito é quando nós estamos muito perto de um fio cujas dimensões são muito grandes então a distância ρ é muito menor do que o comprimento total do fio então o que acontece no cálculo do campo para um fio infinito o que mudam são os limites de integração só isso então para um fio infinito os valores de α ficam compreendidos no limite de menos π sobre 2 radianos até mais π sobre 2 radianos então é uma varredura do fio que vai de menos infinito vai de menos infinito aqui embaixo até um α com um z mais infinito ou seja quando o α é mais π sobre 2 então vamos lá vamos utilizar já o resultado que nós obtivemos para o fio finito substituindo α2 e α1 por mais π sobre 2 menos π sobre 2 fica o seguinte campo elétrico é igual a ρL sobre 4π ε0 ρ o cálculo da integral já está feito então já vou pular essa parte aqui fica seno α2 π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2 na direção a ρ mais tudo isso tudo isso na direção a ρ né mais cosseno de π sobre 2 menos cosseno de menos π sobre 2 na direção na direção quanto é seno de 90 graus seno de 90 graus o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ter um valor que é igual a 1 então então aqui surge um termo que é 1 menos seno de menos 90 graus seno de menos 90 graus tem um valor que é menos 1 então menos menos 1 isso na direção a ρ e na direção az cosseno de 90 graus é 0 menos cosseno de menos 90 graus também é 0 então o cateto adjacente é 0 nas duas situações então com isso nós chegamos a uma expressão relativamente simples de cálculo do campo elétrico de um fio infinito densidade linear de cargas constante 4π ε0 distância aqui fica 2 então 2 a ρ e aqui ainda tem mais uma simplificação então intensidade de campo elétrico ρL sobre 2π ε0 ρ na direção a ρ volt por metro esse é o valor do campo ou da intensidade de campo elétrico do fio carregado infinito vejam que é uma expressão bastante simples apesar de todo o cálculo complicado de substituição trigonométrica e tudo mais mas aqui vocês vejam o seguinte primeiro quando o fio é infinito quando as distâncias acima e abaixo do fio forem iguais nós temos o cancelamento dessas componentes na direção z ou seja o campo elétrico só aponta para fora do fio além disso essa direção a ρ significa que dado um fio retilíneo o campo elétrico no seu entorno é radial ele aponta para fora em uma simetria cilíndrica se fizéssemos o cálculo em coordenadas cartesianas daria muito mais trabalho porque precisaríamos considerar as coordenadas x, y e z e aqui não aqui fica explícito que o campo produzido pelo pelo fio tem uma simetria cilíndrica então ele aponta para fora além disso algo a se notar é o seguinte no caso de uma carga pontual o campo elétrico decai com a distância decai com a distância ao quadrado da carga pontual nesse caso o decaimento do campo elétrico é 1 sobre a distância ρ que nós estamos no fio então vejam que é um pouquinho diferente o resultado final mas uma expressão oriunda derivada daquela original aplicada a cargas pontuais espero que vocês tenham entendido esse método esse procedimento na verdade todos os cálculos de campo elétrico de distribuições de carga seguem um roteiro que é definir quem é o elemento diferencial de carga quem é o vetor distância e a partir daí substituição na expressão e o cálculo algumas vezes nós precisamos de substituição trigonométrica ou algo assim mas geralmente o cálculo de campos elétricos resulta em expressões bastante simples principalmente para as distribuições simétricas de carga